A coleção estudo nasceu da necessidade de se desenvolver em soluções pedagógicas de grande qualidade adequadas à realidade do ensino contemporâneo. Destinada às turmas de Ensino Fundamental II, do Ensino Médio e de pré-vestibulares semestrais anuais, a coleção estudo apresenta um projeto gráfico atual e atrativo, destacando-se pelos conteúdos aprofundados, abrangentes e atualizados. A coleção estudo EF2 é composta de versões destinadas ao 6º, 7º, 8º e 9º anos, nomeadas EF6, EF7, EF8 e EF9. A coleção estudo EF2 caracteriza-se pelo elevado nível de qualidade dos conteúdos que são apresentados em capítulos, com uma abordagem atrativa e adequada para a maior eficiência do processo ensino-aprendizagem. O aluno conta com sessões que proporcionam reflexão, aplicação e aprofundamento dos temas abordados. As sessões são estas. Cotidiano, que relaciona o conteúdo ao dia-a-dia do aluno. Para Refletir, sessão na qual o aluno é convidado a pensar sobre conceitos, fenômenos, valores sociais e ou situações-problema, apresentados no capítulo. Experimentando, em que se apresentam experimentos que podem ser feitos em sala de aula. Testes, uma sessão que traz questões objetivas visando aproximar o aluno da realidade encontrada no ensino médio. Desafio, a qual propõe testes de matemática que se configuram como um desafio para os alunos. Tana Mídia, que sugere conteúdos sobre os conceitos abordados, veiculados nos mais diversos meios de comunicação. Registrando, em que o aluno é convidado a produzir pequenos textos sobre algum assunto tratado no capítulo. Exercícios resolvidos. Para Fixar Conteúdo, que apresenta exercícios de fixação. Para Fazer em Casa, que traz exercícios de revisão de todo o conteúdo apresentado. Para Saber Mais, por meio da qual o aluno pode se aprofundar em um assunto de interesse tratado no capítulo. As coleções estudo EM1 e EM2, destinadas a primeira e segunda séries do ensino médio, são apresentadas em volumes, cada um deles divididos em frentes, as quais, por sua vez, são compostas por capítulos. Essa divisão permite que o conteúdo não se esgote a cada capítulo e que a exposição dos conceitos se faça de forma estruturada. Assim, potencializa-se a capacidade dos alunos de articular o aprendizado de maneira mais adequada à sua formação. Em cada capítulo, além de uma teoria instigante e de uma escolha minuciosa de exercícios gabaritados, são apresentadas, como no material destinado ao Ensino Fundamental 2, várias sessões que convidam o aluno a se aprofundar mais nos conteúdos que estão sendo introduzidos e levar o assunto abordado para fora da sala de aula. Além disso, a sessão ENEM é apresentada ao fim de cada módulo, que conta com questões retiradas do Exame Nacional do Ensino Médio e que vão preparar o aluno desde o início do Ensino Médio para a realidade desse exame. Nas já consagradas coleções destinadas às turmas de terceira série do Ensino Médio e pré-vestibular, denominadas coleção-estudo 6V e 4V, o material é disponibilizado em volumes, cada um deles dividido em frentes, que são formadas por módulos. No início de cada módulo é apresentada a parte teórica do conteúdo e, em seguida, os exercícios de fixação, que têm como objetivo consolidar os conceitos ensinados e tirar as dúvidas decorrentes da explicação teórica. Os exercícios propostos, selecionados dos mais concorridos vestibulares do país, devem ser resolvidos pelo aluno, que poderá conferir suas respostas no gabarito presente no final de cada módulo. O nível de dificuldade desses exercícios, que envolve todo o conteúdo ensinado, foi intencionalmente dosado para que o aluno os resolva gradualmente. A sessão Enem é apresentada ao fim de cada módulo. Nessa sessão, oferecemos aos alunos uma série de questões extraídas dos últimos exames nacionais do ensino médio ou elaboradas pelos nossos autores, com base na matriz de referência para o Enem. Aos alunos que utilizam as coleções estudo 4V ou 6V e que necessitam de uma quantidade maior de exercícios, oferecemos também o caderno extra, material complementar ao caderno principal com seleção adicional de exercícios. Como material opcional, as coleções 4V ou 6V, a editora Bernoulli oferece também o caderno de filosofia sociologia, disponibilizado em dois volumes que apresentam conteúdos teóricos e exercícios gabaritados. Para aqueles que pretendem prestar vestibular no Instituto Militar de Engenharia ou no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, apresentamos o caderno IMEITA. Oferecido para a coleção estudo 6V, esse material traz conteúdo adequado para a preparação dos alunos que irão enfrentar esses vestibulares. Em todas as versões do Manual do Professor, material que acompanha gratuitamente a coleção estudo, apresentamos informações que auxiliarão o docente em seu dia a dia em sala de aula. Além da sessão Enem presente na coleção estudo, com o intuito de dar ao aluno uma preparação completa para esse exame, a editora Bernoulli desenvolveu o simulado Enem. Esse instrumento foi elaborado nos mesmos moldes do Exame Nacional do Ensino Médio e proporcionará ao aluno uma experiência similar àquela vivenciada na realização das provas do Enem. Cada simulado é formado por duas provas compostas por itens selecionados por área do conhecimento. Uma teoria consistente e contextualizada, aliada a uma seleção de exercícios diversificada e estimulante, faz da coleção estudo um material completo para preparar os alunos para os desafios que encontrarão no decorrer da sua trajetória estudantil. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com